Meus amigos, olha a babaquice do ACM Neto, que é o prefeito de Salvador. Logo depois que o Doria, aliás vou até esclarecer outra vez, eu falo Doria porque em lugar algum existe acento agudo para que se torne Dória. Então talvez por isso o Doria tenha até o apelido de Doriana, né menino, sei lá. Mas então, deixando a brincadeira de lado, veja bem. O baixinho, não é baixinho, ele é do meu tamanho, e é meu conterrâneo. Olha só, tinha que acontecer isso. Estatura mediana que nós somos, né o ACM? Então veja bem, o ACM logo depois da alvada que levou o Doria, ele proibiu, está no diário oficial, eu estou sem a imagem aqui, eu não sei o que é que eu fiz, parece que eu perdi, mas eu vou ver se eu consigo. Mas vocês não há de duvidar de mim porque está no diário oficial. ele proibiu a venda de ovos através de ambulantes. Quer dizer, o ambulante, aqueles que pegam o carrinho deles e saem lá, olha o ovo, Dona Maria, traz a foto e a bacia. Quer dizer, não podem mais vender ovos. Olha que babaquice! Eu não sei se ele proibiu isso porque agora vai outra ridícula lá, chamada Janaína Pascoal, vai visitar a Bahia, para proteger o Lula, que também vai visitar a Bahia, diversidade do interior da Bahia, com certeza não é. Até porque ele é contra o PT, terminantemente, é da patota do Dória. Ele é do DEM, viu pessoal? Do DEM é o mesmo, é assim, com o homem, com o homem não, com o Michel Temer. Esquece a palavra homem, com o Michel Temer. Então o que acontece? Ele proibiu os ambulantes. Qual é o reflexo? Muitas pessoas, quantos camaradas compram o carrinho aí, aquela pampinha velha, né, para vender as coisas, não vai poder vender. Os produtores vão ter queda na venda. Porque muita gente, principalmente nas cidades, se habituam a comprar em determinadas pessoas. Então a avicultura, consequentemente, vai ter queda de venda. Agora o cara é tão babaca. Mas sempre, vem cá. Tô babaca, rapaz. Com todo desrespeito. Ó, pensa comigo. Pessoal, além de tudo, ele proibiu a venda de mais de uma dúzia para cada CPF. Agora, por que que eu tô dizendo que tu é babaca? Eu tenho um CPF. Tenho uma família de, vamos supor, oito pessoas. Principalmente no Nordeste, as famílias são maiores do que aqui do Sul, principalmente, Sul e Sudeste. Então, o que acontece? Eu tenho meu CPF, eu vou lá comprar uma dúzia de ovos. Minha esposa vai lá comprar uma dúzia de ovos. Meu filho vai lá comprar uma dúzia de ovos. Ou seja, tu é babaca. Me desculpe a expressão. Não desculpa, não. Tu é babaca. Amoriza de novo. Sem medo da verdade. Não desculpe a expressão.